Na reunião conjunta das comissões foi aprovada a autorização para a viagem do governador Wellington Dias à cidade de Glasgow, na Escócia. Com a concessão, o governador deverá se ausentar do país entre os dias 6 a 15 de novembro. A conferência mundial sobre meio ambiente, aliás, sobre mudanças climáticas. E o governador foi convidado para integrar a comitiva do Ministério do Meio Ambiente. Então ele irá participar no momento em que o Brasil vai também assinar um protocolo sobre um programa chamado Brasil Verde. Que esse programa, ele terá como base o projeto Ativos Verdes que foi trabalhado aqui pelo governo Wellington Dias aqui no estado do Piauí. Ainda na reunião foram aprovados em destaque um indicativo de projeto de lei de autoria do deputado Marden Menezes do PSDB, que dispõe sobre a isenção de IPVA para transportes escolares. Também foram aprovados indicativos das deputadas Tereza Brito do PV e Lucie Soares do Progressistas, que institui o auxílio gás no âmbito do estado do Piauí. As duas matérias tiveram como relator o deputado Jacivaldo Isaías do Republicanos e seguem para apreciação em plenário. Nós fizemos a junção dos dois projetos porque são matérias análogas e juntamos e demos o parecer favorável para que fosse para o plenário uma sugestão também que vai ao governador do estado. Caso ele queira implementar no estado do Piauí, ele retorna para a Assembleia. E aqui nós iremos com certeza tratarmos com carinho e respeito e dentro da Constituição Estadual e do Regimento Interno, se nos compete a aprovação, aprovaríamos e colocaremos recusão no estado do Piauí.